Decidemos o passo de incluir no programa de recuperação e resiliência a extensão da linha vermelha. Uma das mais antigas ambições da cidade de Lisboa, uma das mais antigas necessidades dos lisboetas, a zona ocidental da cidade passar definitivamente e ser servido também por um meio pesado de transporte. A verdade é que a zona ocidental da cidade foi sempre ficando para trás. Havia boas razões para isso, boas razões, quer dizer, razões compreensíveis para isso. É obviamente mais difícil trabalhar no centro de uma cidade consolidada do que uma cidade não consolidada. É evidente que é mais difícil vencer obstáculos físicos como é o Val da Alcântara. É mais difícil lidar com realidades geológicas completas como o subsolo hidrológico da cidade de Lisboa. Mas finalmente a zona ocidental da cidade vai, por precisão do Governo, ser servida pelo Metropolitano. É esse concurso que vamos hoje aqui lançar, de forma a que no âmbito e no calendário do plano de recuperação e resiliência, esta obra esteja realizada. E aqui é simples. Ou está concluída até às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026, ou então nós teremos um sério problema para pagar esta obra. Portanto, como não queremos problemas, nem sérios, nem sem ser sérios, só temos uma coisa a fazer, é cumprir este calendário. Obviamente hoje o Metropolitano de Lisboa é muito mais que a cidade de Lisboa, porque a cidade de Lisboa é hoje também algo maior do que a sua limitado espaço físico. A cidade de Lisboa, hoje verdadeiramente todo o sistema urbano da região, envolve a Amadora, envolve Odivelas, envolve Louros, pelo menos estes na margem, envolve Voeiras, pelo menos estes na margem norte do Tejo. E isto significa que, obviamente, o Metro, ao contrário do que muitos defenderam obstinadamente durante muitos anos, não podia ficar fechado nas fronteiras de Lisboa. A verdade é que foi possível e foi duro que o Metro vencesse as fronteiras da cidade, vencesse as fronteiras da antiga estrada militar e descesse e vencesse o desnível orográfico entre a cidade de Lisboa e Odivelas e o Metro chegou a Odivelas. Foi possível que o Metro tivesse chegado à Amadora, mas há mais área metropolitana para além de Odivelas e para além da Amadora. E por isso é fundamental hoje termos outra ambição. E por isso, no plano de recuperação e resiliência, o Governo também decidiu incluir a extensão de uma linha de metro ligeiro de Odivelas até Louros, através de todo o Planalto da Caldeira, servindo o Hospital Beatriz Ângelo, servindo a cidade de Louros e chegando mesmo ao outro lado da cidade de Louros, para além da autostrada, que é o Infantado.